O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, disse hoje que não será imposto sigilo sobre dados de doadores eleitorais e de prestadores de serviços de campanhas políticas. O ministro admitiu que a situação é complicada e deve haver discussão sobre dados sensíveis de candidatos como endereço residencial. A prioridade, destacou Edson Fachin, é a transparência. A manifestação de Fachin reflete a preocupação com a possibilidade da imposição de sigilo exposta por entidades que defendem a transparência das informações públicas. O TSE criou um grupo de trabalho sobre o assunto, mas não há data para o tema ser tratado em plenário. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.